O arbitral que definiu os últimos detalhes da 2ª Divisão do Piauiense 2020 reuniu os representantes do Fluminense, Oeirense e Tiradentes, clubes participantes da disputa que inicia no próximo dia 3 de outubro. Dentro do que o Oeirense esperava, vamos fazer o primeiro jogo em casa contra a equipe do Fluminense e esperamos sair com resultado positivo. O Fluminense vem bem forte, o Tiradentes também, e a nossa equipe, o Oeirense, também vem bem forte. A gente ainda está em processo de formação de time, mas já fizemos a inscrição, já confirmamos. Agora, como se diz, é bola para frente, formar a equipe competitiva para não fazer feio na 2ª Divisão do Campeonato Piauiense. Tiradentes tem uma história desde a década de 70, muito bonita no estado do Piauí, time que amedrontava grandes times aqui no Albertão, casa cheia, vê os vídeos, vê fotos, e eu gostaria que a gente fizesse mesmo, não fizesse feio, eu gostaria que essa atual diretoria fizesse uma primeira coisa parecida que foi feita na década de 70. Eu acho que vai ser uma competição de um nível bem elevado. A gente está se preparando para essa competição, a gente faz um trabalho muito forte na base, a gente vai valorizar esse trabalho, porque não é uma questão só de se ganhar. O Fluminense pode até não se classificar, mas é um trabalho dentro do Fluminense, a gente vem fazendo um trabalho para poder se ter o atleta. Campeonato com curta duração, a segunda divisão do Piauiense será disputada com portões fechados e formatos de jogos de ida e volta. A grande final já tem data definida. O confronto que garante vaga na elite do futebol estadual ocorre em 24 de outubro. Acho que as três equipes que estão inscritas aí já começaram a montar seus plantéis, e pela montagem dos dois plantéis a gente percebe que vai ser disputadistas todos os três brigando pelas duas vagas. Então a gente só espera que transcorra tudo em paz e que os dois que melhor fizer por onde que venham para a primeira divisão. São sete datas, eles acharam melhor, a gente queria começar no final do mês, eles acharam até pelo tempo, que agora estão começando a montar o time, me tirar a dente, que foi o último a escrever. Aí eles acharam, chegaram no consenso e vai começar dia 3, termina dia 24.